O que é a organização da filmagem? Oi pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que eu citei lá no primeiro vídeo, que é sobre a organização da filmagem. É claro que a produção de qualquer filme necessita de uma burocracia específica. No nosso caso, cinema sem grana, isso é um pouco menos complexo, mas é super importante. Eu vou tentar passar para vocês a minha visão nesse estilo em particular. A pré-produção, no nosso caso, refere-se ao trabalho de pesquisa de locações, a regimentação de equipe, escolha do elenco e, principalmente, planejamento da filmagem. Nessa fase é elaborado o mapa de produção, isto é, uma relação das cenas e dos dias de filmagem e disponibilização da equipe e atores. Ele pode ser feito no computador ou à mão. Eu prefiro preencher os dados a lápis. Como se trata de uma ferramenta dinâmica que pode ser alterada, é só apagar e preencher outra vez. Indicações a cores ajudam muito a visualização para as cenas diurnas, noturnas, noturnas, externas ou internas. Uma observação apenas. Há softwares específicos para essa finalidade, como, por exemplo, o Movie Magic. Esta sofisticação é necessária em filmes de médio e grande porte ou seriados, onde há milhares de dados a serem computados. É fundamental que a informática sempre facilite, ao invés de gerar dependência e ainda mais trabalho. Uma importante dica dos produtores mais experientes, e que eu sigo, é utilizar um caderno de produção desde o primeiro dia. Nele, anotamos tudo o que diz respeito ao filme. Todos os nomes, telefones, dados, endereços, etc. Ele funciona como um diário de bordo. Na necessidade de uma rápida consulta, o caderno funciona melhor. E ele não precisa de baterias e nem de internet. Eu considero essa primeira fase, no nosso caso, a mais importante. Tudo tem que ser estudado e planejado para que as filmagens possam fluir. Nessa fase, é importante que o roteirista acompanhe o processo, porque podem ocorrer alterações da narrativa em função das dificuldades de produção. A partir do roteiro, devemos fazer uma escaleta, que é uma relação cronológica das cenas que vai orientar o mapa de produção. Eu também separo as cenas em cartões. Expostos sobre uma mesa, dão uma ideia mais clara do processo de filmagem e podem ser realocados de acordo com as alterações da produção. É também nesta fase que são produzidas as análises técnicas, isto é, uma relação detalhada dos atores e personagens, equipamento técnico, maquiagem especial, efeitos especiais, etc. Daí a importância de um roteiro tecnicamente bem feito, para que o assistente de direção e o produtor possam facilmente identificar os objetos de cena, efeitos, personagens, etc. Deve ser criada uma ordem do dia para cada dia da filmagem. Uma ficha para ser distribuída, baseada nas análises técnicas, e que vão indicar as cenas, horário, locação, transporte, atores, figurinos, efeitos especiais, tudo o que diz respeito a cada dia de trabalho, para que nada falte. O que também acelera muito o processo de filmagem é um ensaio prévio com os atores, cena a cena, para que eles cheguem no set sem nenhuma dúvida com relação às falas e as movimentações. Também ajuda muito fazer uma planta baixa e fotografias das locações, já prevendo os posicionamentos de câmera. Para os técnicos isso é perfeito. E melhor ainda se dispusermos de um storyboard, mesmo rudimentar. Junto com a planta baixa, o processo de filmagem se torna mais fluido. É claro que há como improvisar durante o processo de filmagem, agora sempre tendo como base um bom planejamento. Na internet há muito material disponível em sites educativos. Eu vou deixar embaixo na descrição alguns links. Num vídeo curto, infelizmente não dá para aprofundar muito, e os assuntos são complexos. Se vocês tiverem sugestões, quiserem acrescentar alguma coisa, ou tirar dúvidas, por favor, escrevam embaixo nos comentários. Enfim, se gostaram podem curtir e se inscrever para os próximos. Cinema Brasileiro, Cinema de Guerrilha, tamo junto.